Um estudo divulgado hoje mostra que mais de 60% da área já desmatada na Amazônia foi transformada em pasto. A conclusão faz parte de um mapeamento inédito do uso da terra das áreas desflorestadas na Amazônia, realizado pela Embrapa e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em 2008, a Amazônia Legal, composta por nove estados, tinha quase 720 mil quilômetros quadrados desmatados. A área corresponde a quase três vezes o tamanho do estado de São Paulo. Mas o que foi feito na área desmatada? De acordo com o levantamento realizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela Embrapa, a pecuária é a maior responsável pelo desmatamento na região. Quase dois terços da área desmatada é ocupada por pastagens. Já a agricultura ocupa apenas 5%. A partir desses números, desses índices, nós podemos aplicar aquilo que o ABC Agricultura de Baixa Emissão de Carbono está propondo para nós transformarmos esse momento das nossas atividades. A integração lavoura-pecuária floresta, o desenvolvimento florestal, agregando valores, mas principalmente não precisamos derrubar um arbusto sequer para aumentarmos as nossas produções, as nossas produtividades em termos de grãos, de alimento e de carne. O estudo realizado entre os anos de 2007 e 2008 mostra que 0,1% das terras desmatadas estão totalmente degradadas e improdutivas. E no restante, apesar da extensão territorial do desmatamento, o espaço não foi bem reaproveitado. Já desmatamos 719 mil quilômetros. E dessa área que foi desmatada, só 5% está sendo usado para agricultura e 62% para pecuária. Mas desses 62%, uma parte significativa, um terço dessa área, não está com pasto. Portanto, é uma área muito precária. Nós podemos melhorar a qualidade de manejo do gado e liberar a área para agricultura. A partir deste mapeamento da Amazônia Legal, o governo brasileiro quer frear a derrubada de mais árvores, melhorar o aproveitamento da área já desmatada com agricultura e pecuária, e também ajudar o mundo na captação do gás carbônico, que provoca o efeito estufa. Parte do que um dia foi floresta fechada volta a se regenerar e pode recuperar a biodiversidade natural. 150.815 quilômetros quadrados de áreas devastadas, hoje já são matas secundárias e permanecem intactas. O tamanho equivale a 7 vezes a área do estado de Sergipe. O Brasil recebeu, tem sido objeto de crítica, em particular pelo comportamento da década de 80 e 90, de ser um grande emissor de carbono associado à remoção de vegetação. Nós estamos num combate, nós saímos de 27 mil quilômetros quadrados para 6.400 quilômetros quadrados para a edição de desmatamento e cumpriremos os 3.500 quilômetros quadrados. Isso é compromisso do governo. Nós vamos cumprir a meta da Política Nacional de Mudança Climática. Nós não vamos admitir crime em relação ao desmatamento, não só no Brasil, mas na Amazônia em particular. Desmatamento é legal.